Salve Angá! Bora! Bora de tropa! E agora o bicho vai pegar! Tô chegando aí bicho, tô chegando e é de bicho Pode parar com essa história, de se fazer de difícil Que eu tô chegando, tô chegando e é de bicho Pode parar com essa marra, pode parar com isso Não dá bobeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira só história pra contar Não tem ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar vocês! Chegou! Topa, genit, ouço duro de ruê Pega ou pega geral e também vai pegar você Topa, genit, ouço duro de ruê Pega ou pega geral e também vai pegar você Topa, genit, ouço duro de ruê Pega ou pega geral e também vai pegar você Topa, genit, ouço duro de ruê Pega ou pega geral e também vai pegar você Chega pra lá, tô chegando e vou passar Cheguei de repente, vai ser diferente Saia de minha frente! Meu irmão, não, não tem tudo não Tô chegando e é de ladrão Porque quando eu pego, levo pela mão Não vou ter olhado na contramão Tu na bobeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira só a história pra contar Tu vem que ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar! Em dia que criança chora, mas a mãe não escuta E você nada pra fora, mas a bala te puxa Hoje pode ser meu dia, pode até ser o seu A diferença é que eu vou embora Mas se eu levo, vai agar! Topa, genit, ouço duro de ruê Pega ou pega geral e também vai pegar você Topa, genit, ouço duro de ruê Pega ou pega geral e também vai pegar você Topa, genit, ouço duro de ruê Pega ou pega geral e também vai pegar você Topa, genit, ouço duro de ruê Pega um, pega geral, também vai pegar você Muro de concreto, pode derrubar É deste, vamos quebrar! Tropa de elite, osso duro de voer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de voer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de voer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de voer Pega um, pega geral, também vai pegar Vou, 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 vou Vou pegar você, vou pegar você Tá de bobeira Ô, VG! Foda! Foda, vengar! Valeu! Valeu, VG!